Música Santo, santo, anjos o adoram no céu Louvam o seu nome, grande é o Emmanuel Digno de louvor, soberano, grande Deus Nós te adoramos para sempre, meu Deus Tu és quem domina toda a criação Formaste o universo com Tua perfeição És o adorado Deus, o grande Senhor Tua é a glória, santo é o Senhor Música Santo, santo, santo e eterno É o Senhor Justo, imensível, infalível Teu de amor A terra cabe dentro da Sua mão Sua glória ilumina o céu Esta glória a Deus, Sua glória ilumina o céu Olha que lindo, amor Esse hino da Sinara Fernandes, né? Sinara Carneiro Sinara, é Fernandes, não deixa eu ver aqui É Sinara Carneiro É Sinara Carneiro Aqui está Fernandes, Sinara Fernandes Deve ser Sinara Fernandes Carneiro, né? Pode ser A sua glória ilumina o céu Bom dia, povo de Deus A paz do Senhor Deus abençoe a sua vida Nós já queremos começar, né amor? Pedindo ao povo de Deus Para se inscrever aqui no canal Para compartilhar Esta mensagem com esta oração A mensagem de hoje vai ser muito interessante Poderia conversar com a paz do Senhor também, né? A paz do Senhor, meu amor A paz do Senhor, pastor A paz do Senhor, meu amor A paz do Senhor, povo lindo de Deus A paz do Senhor, nossas ovelhinhas amadas Beijo, um coração Um abraço Cheio do Espírito Santo Ontem, pastor, foi bênção, viu? Foi? Foi, ontem foi bênção Eu quero ver depois, amor Não vi que eu estava cuidando das coisas Mas eu quero ver o testemunho da irmã Pastor profetizou E Deus honrou E tem mais No final ela lembrou, pastor A gente lembra que a gente As pastoras, você lembra que a gente pediu O pastor para colocar as mãos lá Como você fez lá Foi, quando nós chegamos na casa Lá na Espanha Na casa do irmão Léo E da irmã Ivone Existia no coração deles O desejo de comprar aquela casa Isso Aí eu chamei eles e falei Bota as mãos aqui na casa Não foi? Foi E eles colocaram as mãos E nós oramos Eu e a pastora E eles também oraram E nós profetizamos Que aquela casa seria deles E Deus deu a casa a eles Pois sim, ontem ele testemunhou Ela testemunhou isso? Testemunhou Eu vou passar no culto lá Esse testemunho Testemunho é forte, meu amor Testemunhou Duas meninas Eita, duas meninas E a casa que Deus permitiu eles comprarem, né? Que maravilha Como Deus é bom, né amor? Como Deus é maravilhoso Deus é fiel, né? E é por isso, irmãos Que as pessoas que não vivem esse sobrenatural de Deus Olha, as pessoas dizem assim Eu queria tanto viver o sobrenatural de Deus E eu sempre digo para os irmãos e as irmãs assim Você, certamente, você já viveu o sobrenatural de Deus Esse fato de a irmã Ivone estar grávida de duas bebês E a casa deles, eles terem comprado É um sobrenatural São dois sobrenaturais Primeiro, o sobrenatural do casamento deles Porque era uma pastora de lá que ia fazer o casamento deles E o irmão Léo disse Não, quem vai fazer é o pastor Chico Eu no Brasil Ivone contou até que ele batia os pés Eu só casso com o pastor Chico Foi Ela foi linda Aí você imagina que não havia viagem programada para mim Não havia nada Porque a igreja não tinha condições de bancar essa viagem em nossa Europa Ele disse Quem vai nos casar é o pastor Chico Ele acreditou E você crer e receber o milagre na sua vida É um sobrenatural De repente Eu falei para a Aninha da Atalaiatu e para a Jessé Que a gente tinha vontade de ir na Europa Visitar a igreja na Europa Eles falaram a Atalaiatu e dar as passais, pastor A gente ajuda o senhor a isso E a Aninha comprou as passais Nós fomos a Madrid Fomos a Logrônio Fomos a Murilho Fomos a Londres Passamos em Frankfurt, na Alemanha Fizemos uma viagem maravilhosa E casamos o irmão Léo E após o casamento do irmão Léo No dia que a gente chegou para dormir na casa dele Porque ele foi quem foi nos buscar em Madrid Chegamos na casa dele No dia seguinte Nós chegamos lá à noite Fomos dormir No dia seguinte Nós fizemos este ato profético De eles colocaram a mão na parede Nós também E dizer que Deus ia dar aquela casa para eles Meu irmão, era um negócio assim Praticamente impossível Porque Era um sonho dele Mas estava distante Ele trabalhando Ela trabalhando Mas você sabe como é que é Quem mora na Europa Sabe como é que é Mas Deus deu a casa para eles Né E o que é que acontece Ela disse Eu sou Tenho vontade de ser mãe Mas a gente A gente tenta Mas não deu ainda Porque eles já viviam juntos Já há um certo tempo E eu coloquei a mão assim Em direção à barriga dela E orei Orei E naquela hora Num ato profético também Eu disse Deus vai te dar dois Vai vir duas crianças de uma vez E ela disse Eu recebo Então Você veja aí Três sobrenatural Primeiro sobrenatural Eu e a pastora Jóssia Neto Temos ido A Espanha Fazer o casamento Daquele homem Que nem imaginava Que a gente pudesse ir lá E tão rápido Para fazer o casamento dele Segundo o sobrenatural A casa Que foi profetizada Para a vida deles E a casa hoje é deles E vai fazer um ano agora E as bebezinhas Faz só um ano né amor Fazer um ano Em julho ela fala A palavra de Deus diz amor A palavra de Deus diz Que Deus é o Deus do já É sim Né Então por isso que ontem No culto do Olá de ontem Amor No final Não sei se você estava assistindo Quando eu fui tomado Pelo Espírito Santo Falando sobre profetismo Na sua vida Profetismo Irmãos a palavra de Deus Ela é muito interessante Olha só A palavra do Senhor Vai dizer aqui No 1 Coríntios Capítulo 1 Versículo 18 Diz porque a palavra da cruz Porventura não tornou Deus louca A sabedoria deste mundo Quer dizer As coisas que nós vivemos Para o mundo é loucura Né Eu deixei um ateu uma vez De boca aberta Deixei ele assim Sem entender o que é que estava acontecendo Porque eu disse a ele Você não crê em Deus Ele disse não Eu disse eu conversei com ele Há pouco tempo Ele disse Como é que é isso Eu conversei com ele Há pouco tempo Como estou conversando Com você aqui É duro para você Não acreditar nisso Não é verdade É duro para você Não acreditar Foi o que eu disse a ele E ele ficou meio voando Eu disse eu estou dizendo Que é duro para você Porque quando eu enfrento As minhas lutas Eu recorro a ele E ele me socorre E você Como é que você vai recorrer Em quem você não crê E ele ficou assim Perdido assim Sem palavras E nós vamos falar hoje Exatamente sobre isso Para que o crente entenda O quanto é importante Ele crer no sobrenatural de Deus Viveu o sobrenatural de Deus Não diga assim Não eu não vivo sobrenatural Porque eu não falo em línguas Porque eu não tenho Dões espirituais Ah meu irmão Você vive sim E às vezes Você tem tantos dons Que você nem sabe Você sabia disso? Que você tem dons Que você nem conhece Você nem sabe Tem muita gente Que tem dom espiritual E não sabe De orar E as pessoas serem curadas O dom de visão Aquele dom que você tem De ver as coisas A pastora Jósa Neto Tem esse dom Muito aguçado Muito na vida dela Quando ela diz as coisas Amor eu estou achando Que vai acontecer Isso É tira e queda É um dom de visão Um dom de ver o futuro Um dom de Deus Mostrar as coisas Às vezes você tem dons Quando você diz assim As irmãs que estão nos ouvindo Dizem assim para o esposo Não faça isso Você vai se prejudicar Ele faz e se prejudica Como já aconteceu comigo Com a minha esposa Dela dizer Amor não faça isso não Você vai se arrepender E eu desobedeço Faço E daí a pouco estou arrependido Realmente do jeito que ela disse Você sabe o que é isso? É dom de visão De ver o futuro É dom de profetizar Aleluia E as coisas acontecerem Então nós estamos dizendo isso aqui Para que você não se entristeça Para que você não fique triste Porque Deus Ele fez muitos milagres Que estão registrados na Bíblia E Deus nunca parou De fazer milagres Existe o período interbíblico Conhecido também como O período intertestamentário Do profeta Malaquias Até a chegada de Jesus Cristo O profeta João Batista Que por mais de 400 anos Deus se calou Mas a palavra diz Que Deus se calou Ele parou de falar com o povo Porque ele estava magoado Por causa de tanta idolatria Mas a palavra não diz Que ele parou de operar Não diz que ele parou De socorrer aqueles Que continuavam acreditando dele Então os milagres de Deus Os milagres na Bíblia É para nos fazer acreditar Cada vez mais No sobrenatural de Deus Olha aqui João capítulo 20 Versículos 29, 30 e 31 Então Jesus lhe disse Por que me viu Você creu Feliz os que não viram e creram Jesus realizou na presença Dos seus discípulos Muitos outros sinais milagrosos Que não estão resistados neste livro Mas este for o escrito Para que vocês creiam Que Jesus é o Cristo Aleluia O Filho de Deus Crendo tem a vida em seu nome Glória a Deus Observe aqui Jesus realizou Muitos outros milagres Que não estão escritos Neste livro O próprio evangelista João Ele disse que As coisas que Jesus fez Não poderiam ser escritos Porque não caberia Em todos os livros do mundo Porque o ministério De Jesus Cristo Foi muito produtivo Foram muitos milagres Você analisa o seguinte Se as vestes de Paulo O pessoal pegava a roupa de Paulo Levava e passava Num leproso Num aleijado Num cego E o milagre acontecia Pedro Quando Pedro Vinha passando Nas ruas da cidade O povo se colocava Do lado da sombra dele Pedro passava E a sombra dele Curava as pessoas Se Pedro e Paulo Eram usados nisso E os outros nisso Imagina Jesus Sabe como é que eu estou Todo arrupeado Aleluia Quando Jesus passava Imagina que não acontecia É verdade Não é verdade Glória a Deus Olha o Salmo 77 Versículo 14 Tu és o Deus Que realiza milagres Mostra o teu poder Entre os povos Glória a Deus Nós temos essa percepção De ver os milagres de Deus Você quer ver um milagre de Deus Que você já viu Muitas vezes E que você não percebeu ainda O grande milagre Olhe para mim Aleluia Eu sou um milagre de Deus Aleluia Eu sou um homem Que Deus fechou A sepultura Eu sou um homem Que cheguei Num hospital morto E o Senhor Me ressuscitou Eu sou um homem Que fui curado De hérnias de disco Eu sou um homem Que vivi no pecado No adultério E Deus restaurou A minha vida Então eu sou um milagre Eu sou um sobrenatural De Deus Você está me assistindo Com certeza Você conhece alguém Ou você mesma Mulher e homem de Deus Aleluia É uma pessoa Que viveu O sobrenatural De Deus Mateus capítulo 19 Versículo 26 Jesus Era teu Filho de um pai Pastor da igreja Batista Ele não acreditava Em Deus Até que o dia Que Deus o curou Porque ele desafiou Deus e disse O Senhor existe Me cure E Deus o curou E Deus o curou E ele escreveu O livro Deus existe Eu encontrei Até mostrei Para vocês Até esse livro Aqui mostrei Para vocês Olha o Salmo 77 Versículos 11 e 12 Recorderei os feitos Do Senhor Recordarei os teus Antigos milagres Meditarei em todas As tuas obras E considerarei Todos os teus feitos Glória a Deus A palavra de Deus Ela nos mostra O quanto Deus É maravilhoso Misericordioso Cheio de graça Aleluia Graça é favor E merecido A graça É quando Deus Dá a minha pastora Joa Sonete A vocês Aquilo que nós Não merecemos A salvação Jesus Cristo Para ir para a cruz Quem é que merecia Deus tirar o filho dele Do trono E mandar para uma cruz Desde o nascimento Uma vida de humildade Ao nascer Foi posto numa manjedoura Nasceu na estribaria Junto aos animais Ele já nasceu Como pastor Ali pastorena Aquelas ovelhas Aquelas vacas Aquele jumento Já nasceu pastor Aleluia Quem é que merecia isso Então isso é graça Favor e merecido E a misericórdia A misericórdia É quando nós Merecemos o castigo E ele não nos dá Quantas vezes Eu errei E merecia ser Severamente castigado E Jesus não me castigou Teve misericórdia de mim E de você também Nós temos que ter Essa gratidão a Deus Pela graça E pela misericórdia dele Aleluia Amados Muita gente Eu já vi até um pastor famoso Do Brasil Dizendo Mas que milagre Que Jesus fez Em Cana da Galileia O primeiro milagre de Jesus Foi transformar Água em vinho E eu achei O que ele falou Assim muito Sem noção Aquela Aquele comentário De quem Sabe Se tem conhecimento Bíblico Não usou ele Naquele momento Porque esse milagre Foi fundamental Para a família Era uma festa De casamento Amor O vinho na Bíblia Ele representa Alegria Felicidade Não é embriaguez A Bíblia diz Não usa embriaguez É o vinho Servido Aí você veja Que Jesus Estava no casamento E ali a palavra Diz que acabou O vinho Para aquele casal Seria vergonha Não ter mais vinho Para oferecer aos casais Porque eles festejavam Oito dias Então Acabou a alegria E o casal Estava submetido A vergonha Os convidados Iam embora Dizendo Mas fulano Não comprou nem vinho Para a gente Festejar Jesus vai lá E transforma a água Em vinho Quer dizer Restituiu Aleluia A alegria E deu a dupla honra Porque o mestre Sala Aquele que cuidava Da comida e da bebida Da festa As pessoas Bebiam o vinho Transformado Por Jesus E diziam Você fez diferente Todo mundo oferece O bom vinho No início E o vinho Mais fraco No final Você está oferecendo Um final melhor Aleluia Você veja que Jesus Estava dizendo Comigo o final É sempre melhor Aleluia É uma palavra Assim muito bela Muito bonita Talvez vocês Já tenham sido questionados Sobre ser crente Pessoas questionando você Eu já fui Ser crente É perder a vida Não irmão É ganhar a vida Ser crente É ganhar a vida Ser crente É viver para Deus É guardar a sua alma Escondida Em Jesus Cristo Isso é ser crente E nós vamos orar agora E nesta oração Que nós vamos orar Nós vamos orar Sabe pelas famílias Porque Deus é o Deus Da família E a família vive O sobrenatural de Deus Quantos casamentos Eram para ser Destruídos E Jesus restituiu É verdade E nessa oração Nós vamos pedir Restituição Na vida dos casais Para que eles vivam novamente A alegria do primeiro encontro Do primeiro beijo A magia Do encanto Da conquista Assim como Deus quer Que a gente volte Ao primeiro amor Nós vamos pedir a Deus Que faça os casais Voltar ao primeiro amor Aquele momento Em que Eles sentiam saudade Um do outro Você já namorou Sabe como é que era A pastora Jossa Neto Quando eu comecei A namorar com ela Eu não conseguia Ficar longe dela não Até hoje Ela ia estar até hoje Né amor Acho estranho Eu fico agoniada Você também né amor Eu também Ela ia trabalhar Na zona rural Porque ela trabalhava Supervisionando A educação No município E eu sabia onde ela E muitas vezes Fui buscar ela Lá dentro do mato Só para poder Ficar perto dela Em outras ocasiões Ia me encontrar com ela De madrugada Só para olhar para ela Né Eu quero que Isso aconteça Na vida dos casais Porque não é eu que quero Eu desejo Mas é um desejo Do coração de Deus Que você Seu esposo Sua esposa Volte a viver Aquele amor Que você sente saudade Hoje Às vezes O desgaste do casamento Está lhe trazendo Dissabor Tristeza Né Muitas vezes Vão ter pessoas aqui Nos assistindo Que estão separadas Às vezes amanhece o dia Né pastor Vai dormir Fica como mesmo A gente comenta Pronto Fica calado Não dá um bom dia Ele sai Não agradece o momento Exatamente E fica assim E vai dando brecha E vai destruindo É assim O amor vai destruindo Eu louvo a Deus irmãos Porque há muitos anos Eu e a pastora Nós tomamos café juntos Almoçamos juntos Jantamos juntos A gente sempre está junto Ô pastor A gente amanheceu De olhar para o céu Olhar para o chão Olhar do lado direito E ver o sobrenatural Já é um sobrenatural Que dorme e acorda Porque Deus nos sustenta É verdade Né? É Vamos orar E vamos orar Pelas famílias Pela sua família Vocês oram Pela minha família Por mim Minha neguinha Meus filhos E nós vamos orar Por você A sua família Porque nesta oração Nós vamos dizer Para Deus Pai querido Deus amado Ô pai Eu sei meu Deus Que o Senhor Tem restituído Muitos casamentos Eu sei que tuas filhas Têm pedido Deus A união da família O amor entre pais E filhos Sim meu Deus Pai realiza Pai realiza Realiza o desejo Do coração Das tuas filhinhas Dos teus filhinhos Sim sim Joga por terra Deus Todo o levante Contra as famílias Faz assim Toda a armação Do mal Joga por terra Deus Não permita Que teus filhos E filhas Vivam pai Na indiferença Na falta de gratidão Ô Deus Coloca teu santo espírito No coração Deste homem Desta mulher Para que compreendam Deus Que um foi apresentado O outro Pelo Senhor Foi o Senhor Que os apresentou Restaura Deus Os casamentos Pai restaura a união Traz de volta Aquele amor Senhor Dos primeiros olhares Dos primeiros beijos Desperta no coração Deles o desejo De ficarem próximos Faz assim De sentir o calor Do corpo De um Do outro E olhar Um para o outro E ver Senhor A tua imagem E a tua semelhança Porque pai Quando o casal É unido Os filhos São fortalecidos A família Vive feliz Os sogros A sogra Os cunhados Os filhos Os primos O avô A avó O bisavô A bisavó Toda a família Fica feliz Com o casamento Feliz Então Deus Destrói Todas as hastes Malignas Joga por terra A macumba A feitiçaria Deus A magia negra Joga por terra As orações contrárias Para destruir As famílias Sim Deus Porque Deus Tu és Deus Grande Tu és o Deus Da família Deus E nós estamos Aqui clamando Porque o Senhor Gosta tanto De família Que Jesus Nasceu em uma família Sim Deus E Jesus Teve irmãos Pai Mãe Aqui na terra Porque Deus Sabe a importância Da família Abençoa agora Todas as famílias Que nos seguem Nas redes sociais Que são Pão da vida A distância Famílias que ajudam Este projeto Da casa do pai Este projeto social Da igreja Pão da vida Abençoa As vovozinhas Os vovozinhos Abençoa Os netinhos As netinhas Abençoa A família Ou num só propósito Sim meu pai Quebra Deus Todo laço Tira a tristeza Da alma E traz o sorriso De volta Para teus filhos E filhas Pai nós agradecemos Agradecemos Porque nós sabemos Que a mesa É farta Porque o Senhor Coloca o alimento Na mesa Não deixa faltar não Paisinho Que haja muito alimento Que haja muita alegria Que haja presença Especialmente Do teu santo espírito Que a família Se abrace Se complete Se realize Que viva na tua presença Agradecendo pela tua bondade Que é infinita Deus Eu peço Cura Cura aqueles que estão doentes Enfermos Quantas mães Pais não tem aí Deus Dizendo assim Papai me deixa ficar Mais um pouquinho Com meus filhos Com meus netos E o poder Está no Senhor O poder para curar Deus O poder para restaurar A saúde Para trazer de volta O sorriso A alegria Por isso que eu te peço Paisinho Restaura a família Poderosamente No nome de Jesus Cristo Protege as criancinhas De todo perigo De toda investida Do maligno Para roubar a sua inocência Protege Deus Guarda Deus A esta família A família de quem está nos escutando agora Guarda meu Pai Poderosamente No nome do Senhor Jesus Cristo E que tudo seja Para a honra e para a glória Do teu santo e maravilhoso nome Amém 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 Deus guarde a sua família Deus proteja a sua família Ao encerrar Nós queremos pedir Que você se inscreva no canal E compartilhe essa mensagem Com todas as famílias Que você conhece Coraçãozinho Apaixonado por Jesus E por vocês Que são a família A pão da vida Fica na paz do Senhor Muito obrigado Deus abençoe Daqui a pouco Nós vamos nos encontrar No culto do lar Vamos fazer um culto lindo Para Jesus E nós vamos reprisar O momento em que A irmã Ivone e o irmão Léo Deram testemunho Da compra da casa Do casamento E da gravidez Das duas bebezinhas Em nome de Jesus E eu creio Que quem vai apresentar Essas bebês lá Na igreja pão da vida Da Espanha É nós dois amor Eu creio Chegando assim na mãozinha Dizendo olha aqui Jesus O teu milagre Eu creio Isso é um sobrenatural Eu já profetizo Porque jamais Eu creio Jesus Ora se eu creio E como creio Léo Ivone Pastora Carla Irmãos amados Da igreja pão da vida Na Espanha Na Inglaterra Deus abençoe vocês todos Poderosamente Nós precisamos voltar Lá na Inglaterra Porque a gente não andou No Londoais Aquelas rodas gigantes A Jane disse Pastor o Senhor Ficou devendo O Senhor não andou Na Londoais Eu acho que é isso mesmo Acho que é Londoais Que é um olhar Sobre Londres É uma roda gigante Que quando você está lá em cima Você vê Londres inteira Fica bem pertinho Do Big Ben Nós fomos no Big Ben Fomos tudo Tiramos fotos lá Fizemos vídeo Mas não fomos no Londoais Mas nós vamos Sim Vamos amor Rompendo na fé Rompendo na fé É uma campanha Que está aí aberta Né pastor Beijo nas nossas ovelhinhas Deus abençoe Inscreva-se Inscreva-se E compartilhe Tá bom E dê o like Olha Entra dando like Deus abençoe Até daqui a pouco No culto do lar Fiquem na paz Do Senhor Jesus É tempo de crescer É tempo de amar Espírito Santo É tempo de amar